É, teve esse mês agora o documentário do Brasil Paralelo, que está todo mundo, enfim, comentando aí, tem vários vídeos, você vê comentários tanto no Instagram quanto no YouTube sobre isso. Como que surgiu a possibilidade de fazer esse documentário sobre esse caso especificamente? Perfeito, Júnior. Eu sou muito grato a muitas pessoas que têm nos ajudado, eu já estou falando sobre isso há três anos, conversávamos já também há um tempo sobre essa questão. E eu percebo que houve um salto quantitativo e qualitativo no meu trabalho, quando uma pessoa que hoje eu já consigo chamar de amigo, que é o Ricardo Ventura, entrou na jogada. Ele recebeu um vídeo meu, inclusive nesse documentário, ele comenta isso. Olha, pediam para que eu analisasse os vídeos do Paiva falando sobre Herédia. Quem é Herédia? Quem é Paiva? Isso é importante até falar para vocês aí que acompanham, é importante vocês engajarem. Chama a atenção de produtores que possam vir a ser aliados nessa luta. Então ele foi lá no meu canal e assistiu as entrevistas que eu estava fazendo no meu estúdiozinho Mambembe, que eu tinha lá em casa também lá. Como dava para ser feito, sempre fiz dentro das minhas possibilidades, mas o tema é importante. E o Ricardo Ventura fez uma análise, ele não divulgou porque ele ficou preocupado. Cara, que loucura isso aqui, eu também fui enganado, eu acreditava nessa história, porque não tinha as informações do outro lado. Sempre a gente ouvia a versão do Instituto Maré da Penha, da mídia toda ela passando ali já essa informação. E aí o Ricardo Ventura decidiu gravar uma live comigo e depois apareceu também nessa mesma live o Herédia. E aí a coisa foi, depois nós fomos para mais um podcast, na Jovem Pão, o Ricardo Ventura também nos ajudou. E o Ricardo Ventura entrou em contato com a Brasil Paralelo, juntamente com a Petra Bertolazes também, que ela teve acesso. E a Brasil Paralelo se interessou. Aí começamos a conversar. Obviamente que eles tinham noção da grandiosidade do que nós estávamos tratando. E também tinham noção dos riscos envolvidos. Em um momento onde nós passamos aí, politicamente falando, um momento muito delicado, onde parece que as pessoas não podem mais falar à vontade o que precisam falar. Correm o risco de ser criminalizados ou acusados de estarem mentindo. É fake news. É justamente essa argumentação que usaram quando nós fomos lá no mais um podcast. Todas as agências de checagens disseram, não, isso é fake news, fake news, fake news. Olha aqui a fonte, Instituto Moreira da Penha. Ou seja, pegavam no Instituto Moreira da Penha. Aí eu trouxe o quê? Eu trouxe o documento. Eu trouxe o processo para a baila. Peraí, desculpa, ou não também. Enfim, mas eu não confio, infelizmente eu estou falando isso. Não confio no Judiciário Brasileiro. Eu estou quatro anos sem ver minhas filhas. Como é que eu posso confiar no sistema judiciário de um país assim? Eu quero confiar. Me ajudem a confiar. Vocês aí que estão assistindo aí, que são do Poder Judiciário, me ajudem. Ajude as pessoas a voltar a acreditar e confiar na justiça. Mas enfim, não adianta me criticar porque o povo é antidemocrático e não acredita na justiça. Desculpa, me dê motivo para acreditar. Não tem que acreditar automaticamente que o Estado é o detentor da verdade. Que o que eles dizem é o que é para todo mundo seguir. Não, eu me coloco de pé contra isso. Vou me colocar sempre. Então, eu sim, não confio. E aí eu comecei a pesquisar, depois de que eu comecei a pesquisar o caso do Marco Antônio de Viveiros, a minha confiança chegou a diminuir também. Porque é cada bizarice no processo. E aí o professor da Brasil Paralelo fez um trabalho muito bom. Assim, de maneira isenta. Não tomaram partido. Eu nem esperava isso também. Eles falaram, a proposta é, vamos mostrar o que tem a dizer o ex-marido da dona Mariana Penha, do senhor Marco Antônio de Viveiros. Coisa que nenhum outro grande canal de mídia tinha feito antes. E deram para ele, olha, fale. O que o senhor tem a falar? E não trataram ele automaticamente já como um monstro. Porque para todo lugar que eu andava com esse homem, o Wanda até hoje, as pessoas, quando sabem que ele é ele, quase que tem um ataque cardíaco. Ele parece o Lex Luthor. O cara é o bandido da galáxia. Enfim. E o cara, ele se escondeu da sociedade. O cara recebeu ameaça de morte. Então, eu estou trabalhando para mostrar que o processo está crivado de falhas. E vocês tirem as suas conclusões. Mas se o judiciário agiu corretamente com o cidadão brasileiro, ele não nasceu no país, mas ele considera isso aqui o país dele, ele escolheu viver aqui no Brasil. Então, o Estado brasileiro condenou um inocente. E isso precisa ser revisto. E aí E aí E aí